Na aula passada nós estudamos o campo harmônico de Dó maior com a mão direita aqui, né? Ok? Agora nós vamos acrescentar a mão esquerda. Lembre-se que o objetivo dessas aulas não é teclado com acompanhamento, tá? Eu vejo muita gente nos outros vídeos que eu tenho mais avançado perguntar. O objetivo aqui é o piano popular mesmo, é poder tocar só no piano, ok? Vamos lá então. A mão esquerda é semelhante à mão direita, com uma diferença. Eu vou fazer aqui o acorde de Dó maior, tá? Nós costumamos tirar a nota do meio, tá? Da mão esquerda, porque o acorde não ficar embolando, entendeu? Porque se você vem para a região grave, olha o que acontece. Tá vendo? Agora se eu tirar a nota do meio, ó, já fica mais limpo. Então, a mão esquerda é o acorde igual à mão direita, só que sem a terça, sem a nota do meio, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai partir daqui, tá? O Dó, ó, nós vamos usar aqui. Você pode usar o mindinho e o polegar ou o anelar e o polegar, tá? Mão direita aqui, tá? Então aqui eu tenho Dó e Sol, e aqui eu tenho Dó, Mi e Sol. Então a gente vai subir o campo harmônico de Dó com as duas mãos, contando até quatro, tá? Então aqui, ó, no Dó maior, um, dois, três, quatro. Dó menor, um, dois, três, quatro. Mi menor, um, dois, três, quatro. Fá maior, um, dois, três, quatro. Sol maior, um, dois, três, quatro. Lá menor, um, dois, três, quatro. E, por último, se diminuto. Um, dois, três, quatro. Ok? Então, grave isso, tá? Você estudou o acorde com a mão direita. Agora, você vai fazer parecido com a esquerda, sem a nota do meio, tá? Juntando, ó. É importante que fique próximo. Então, você pegou Dó e Sol aqui. Você não vai pegar o Dó aqui. Você vai pegar o Dó aqui, próximo à última nota da mão esquerda. Para o som ficar cheio, ficar encorpado, tá bom? Porque senão fica feio tocar aqui. Ok? Bem, bom estudo e até o próximo vídeo.